Olá meus amores hoje nós vamos fazer o Andele então com massa de pastel abri aqui eu tenho um pirex onde eu coloquei molho de tomate com manjericão então gente eu não gostei muito dessa massa porque ela tá quebrando um pouco então o que que eu vou fazer eu vou colocar no presunto aqui é muito fácil eu vou fazer o tanto que dá tá porque aqui eu comprei 400 gramas de presunto e 400 gramas de mussarela então vamos ver o tanto que vai dar aqui tá Música 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 Agora meus amores eu vou começar a enrolar essa massa tá Música Eu escolhi aqui gente deixa eu cortar para mostrar para vocês eu escolhi aqui uma espessura olha só assim e vou acabar de enrolar o outro deixa eu cortar aqui Música 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 Eu vou acabar de colocar a mussarela aqui que eu deixei um pouquinho de presunto Música 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 muito fácil de fazer, olha, e vai enrolando, gente. Prontinho, agora eu vou cortar aqui. E vou cortar, gente, o nosso rombele, tá? Eu vou cortar na espessura, gente, de dois dedos. Agora, gente, eu vou arrumar ele aqui no refratário, tá? Viu como é fácil? Não tem segredo. Eu vou cortar o outro agora. Então, gente, eu vou cortar o outro. E aí? 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 eu vou levar em forno pré-aquecido a 200 graus. E aí? 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 Pra vocês, tá bom? Essa delícia Olha Vamos cortar Meu Deus Olha isso, gente Dá uma olhada nisso Tá cozidinha a massa Agora é só saborear, gente Esse delicioso Rondelli Espero que vocês tenham gostado Deixa eu dar uma provadinha aqui Porque tá muito quente Bora lá Hum Ó Gente, delicioso Façam aí Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Parece uma lasanha, gente Lembra uma lasanha Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara Capo Compartilhe meus vídeos, viu? E deixe rodar as minhas playlists Em nome de Jesus Em nome de Jesus Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara E aí